Olá gente, como vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo do desafio Lulitubro, o desafio de desenho no mês de outubro, onde eu vou tentar postar um vídeo por dia. Se você ainda não tá sabendo sobre esse desafio, na descrição eu vou deixar um link para um vídeo onde eu explico tudo o que você precisa saber sobre o Lulitubro. E nós já estamos no sétimo dia do desafio, o que significa que já tem seis vídeos no canal. Se você ainda não assistiu os seis primeiros vídeos, eu vou deixar aqui em cima para vocês uma playlist onde eu estou colocando todos os vídeos do Lulitubro. Então, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Deixa seu like aí no vídeo, por favor, ajuda muito na divulgação. Também compartilhe esse vídeo com mais pessoas e não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais. O link para elas vai estar na descrição do vídeo. E a proposta para o desenho de hoje é Jovem Feiticeiro. E eu decidi usar de novo as minhas canetas marcadoras, então hoje não tem pintura em aquarela. Eu estou usando os meus marcadores à base de álcool. E eu também vou usar um pouco da minha nanquim preta. Então, se vocês quiserem saber todos os materiais que eu estou usando, eles vão estar listadinhos na descrição, ok? E para essa proposta, eu decidi ser bem óbvia mesmo. Eu desenhei um jovem feiticeiro. Fiz um desenho mais simples. Não viajei muito no tema e tal. Pensei assim, ok, vou desenhar um feiticeiro que seja jovem. E eu acho que eu acabei desviando um pouquinho do tema de Halloween. Só um pouquinho assim, porque no final eu achei que ficou muito fantasia, conto de fadas, esse meu desenho, sabe? Algo mais virado para essa fantasia medieval e tal, uma coisa meio Disney, talvez. Eu acho que uma das razões por eu ter feito um desenho assim é que eu estava escutando uma playlist com músicas de contos de fadas, músicas da Disney. Então, eu acho que eu acabei sendo influenciada. Mas eu não liguei tanto de ter saído um pouco do tema de Halloween, Dia das Bruxas, Assombração, porque eu gostei muito desse desenho no final. E bem, eu fiquei no tema do dia de hoje, né? Eu continuei desenhando um jovem feiticeiro, só não foi um jovem feiticeiro muito assustador. Eu também me inspirei muito nessa blusa aqui, nesse blusão, da estilista Elza Chaparelli. Eu acho que é assim que fala o nome dela. Vai estar escrito aí na legenda para vocês verem como é que escreve. Mas eu achei essa foto no Pinterest, eu achei essa blusa muito bonita. E eu queria incorporar ela no meu bruxo, tipo, colocar meu bruxo vestindo uma versão dessa blusa. Não ficou igual, porque eu quis modificar algumas coisas, principalmente a cor. Eu usei muitos tons de laranja e amarelo nesse desenho. Mas a estrutura da blusa foi a mesma. Eu também usei um pouco de guache dourada nesse desenho para fazer alguns detalhes da blusa. E eu achei que ficou muito chique, muito brilhante. Ah, eu adoro coisas brilhantes. E fazia anos que eu não usava essa guache metálica. Ela já estava toda empoeirada. Nossa, fazia tanto tempo que eu não, sabe, desenhava no tradicional. Eu estou gostando desse lulitubro, porque eu estou voltando a desenhar no papel, com tinta e essas coisas. Quem está aqui no canal há mais tempo, lembra que no início eu postava muito mais arte tradicional. E aí depois eu fui migrando para o digital. E hoje em dia eu quase nunca posto arte tradicional mais. Mas é porque a pintura, ela se tornou muito mais um hobby para mim, do que realmente, sabe, eu sou ilustradora. Eu trabalho com ilustração e faço faculdade de arte. Só que eu trabalho com ilustração digital, sabe, eu sou ilustradora digital. Por isso que eu dou muito mais enfoque para arte digital, né. Eu estudo muito mais arte digital. Eu desenho mais usando ferramentas digitais. E então a pintura no papel, ela acabou virando um hobby mesmo. Algo que eu faço só quando eu estou com vontade. E quando eu falo pintura, eu estou me referindo a todas as mídias tradicionais que eu usava antes, sabe. Não só pintura com aquarela ou com guache ou com tintas. Mas também usar marcadores, usar outros meios, só lápis, enfim. Faz muito tempo que eu não faço desenhos finalizados no papel. Como eu disse no primeiro vídeo aqui do Lulitubro, eu continuo desenhando no papel. Só que eu faço mais sketch de treino, rabisco, essas coisas. Porque eu acho que é importante a gente manter o costume de rabiscar no tradicional. Eu só não finalizo esses sketches e não mostro aqui no canal, porque normalmente são só estudos mesmo, não é. Um desenho finalizado ou até mesmo desenhos muito bonitos. Mas então, gente, o desenho ficou assim. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dele. Se vocês gostaram do tema de hoje e do desenho de hoje. Não se esqueça de que se você estiver participando também do Lulitubro, pra usar a hashtag Lulitubro2021, pra eu conseguir ver as suas postagens. Se você estiver postando desenho no Instagram ou no Twitter. Muito obrigada por assistirem esse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau. Música Música